O inquérito foi concluído pelo 1º Distrito Policial no centro de Teresina. A conclusão é a de que o cabo do exército, o Anderson Lima Fonseca, foi o responsável pelos disparos que atingiram três pessoas na prévia carnavalesca banda bandida no centro da capital. O Anderson foi indiciado por tentativa de homicídio, por porte ilegal de arma de fogo e por lesão corporal. Crimes esses em que foram vítimas Jardel, Paulo Roberto e Ramille. As três vítimas foram submetidas a exame de corpo de delito. O Paulo Roberto foram constatadas lesões mais graves. Os outros dois, lesões de natureza leve. Isso tudo está carregado aos ossos do inquérito policial, juntamente com o auto de apresentação e apreensão do carregador da pistola dele, Anderson, que ainda foi encontrado no veículo. Então o inquérito está bem robusto de provas, já foi remetido à justiça, inclusive já se encontra em fase de ação penal. O Anderson já foi denunciado pelo Ministério Público, foi denunciado, esse processo deve correr junto a uma das varas do júri aqui da capital, onde ele deverá ser processado e, se pronunciado, vai ser levado ao julgamento perante o tribunal do júri. A tentativa de homicídio foi no dia 13 de janeiro deste ano. O cabo discutiu com o folião Paulo Roberto Rodrigues da Costa, de 35 anos, que foi atingido na coxa, no abdômen e no tórax. O revólver usado para o crime foi uma pistola 380 de propriedade do cabo, que após o crime foi extraviada. Durante o depoimento no primeiro DP, o cabo disse que perdeu a arma. Com o fechamento do inquérito, o cabo vai ser levado à júri popular e, se condenado, poderá pegar uma pena de 12 a 30 anos. Esta pena pode ser diminuída porque o homicídio não foi consumado. O delegado Lúcio Queico é quem vai encaminhar o inquérito para a justiça. Sobre Francisco Felipe, conhecido como Peixe, amigo do cabo, a polícia concluiu que ele não teve participação na tentativa de homicídio. Francisco Felipe é citado em algumas passagens como tendo tido envolvimento na briga que ocorreu lá no momento do evento. No entanto, não há provas robustas de que ele tenha efetuado disparos de arma de fogo. Na verdade, as pessoas que foram ouvidas apontam apenas o Anderson como autor do disparo. Então, o delegado entendeu que as provas em relação ao Francisco Felipe eram frágeis e não o indiciou. O militar segue preso no quartel do segundo beque.